Música 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 Fala ai galera Estou com mais vídeo aqui Esse vídeo de Batalha pelo Exancterranho Bom agora eu já passei uma Uma frase Vou colecionar a maresma Música 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 Eita ai! Ah não! De novo! Esse vilão ta usando a... O aretha Sem usar o lançador Ah não! Ele veio para o ar! Passou agora mesmo! Si! Pra ganhar o veneno! Bomba! Desapareceu Morreu Ai Ai Ocho Tá neto Já foi encontrado Não vai ver Tá morto Tá invisível aqui Eu não consigo ver O espaço fica invisível Eu vou Olha a lesma Finalmente eu vou colecionar Legal Colecionei a lesma Vamos ver Eu conheço a lesma É mono É minha lesma favorito Legal posso ver E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí Toma isso! Eita! Errou! Ah Ah Oh Ata Vou subir lá em cima Aqui não vai dar Vai subir Peraí Vamos dar lá em cima O que? Tá escuro aqui Quer dizer, tá imedido Achei 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 Achei